na minha carreira, na minha vida, na minha experiência como pessoa de negócios eu vi muita gente de todos os níveis de desenvolvimento, desde gente começando na carreira, mas também surpreendentemente pra mim, gente bastante sênior na carreira, todos dizendo a mesma coisa, ah, eu não sei fazer networking, o meu problema é que eu não faço networking direito isso me chamava atenção eu falava, puxa vida, mas como assim não faz networking direito, o que exatamente essa pessoa tá querendo dizer com isso e me pareceu que, no meu modo de ver, é um entendimento meio errado do que seja networking, né, parece que muita gente acha que networking é uma coisa meio especial, meio mágica, e se você souber dominar essa técnica, souber fazer isso, pum, sua carreira explode você chega rapidamente ao topo da escala alimentar nos negócios e se você não fizer, a sua carreira vai ficar, você ficará no marasmo não vai funcionar e tal, e eu não acho que seja assim, acho que todos nós sim agimos em rede trabalhamos em networking o que problema esse livro resolve, modestamente, eu acho que ele ajuda a repensar o que seja networking, a reposicionar o que seja networking Esse é o Alexandre Caldini ele foi presidente do jornal Valor Econômico, da editora Abril e diretor superintendente da revista Exame ele também é o autor do livro de hoje, Networking versus Not Working E por ter vivido na prática os exemplos e histórias que ele relata no seu próprio livro ele talvez seja uma das maiores autoridades no Brasil para falar sobre networking Eu sou Gustavo Carriconde e está começando mais um episódio do Resumo Cast sobre um assunto que com certeza é de muito interesse para qualquer pessoa que deseja empreender ou planejar uma carreira de sucesso Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo Fique ligado pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica Vamos começar esse Resumo Cast indo direto ao ponto Caldini, explica para a gente o que é que é networking Acho que varia esse entendimento varia de pessoa para pessoa de indústria para indústria e até de cultura para cultura A forma como as pessoas compreendem networking na Alemanha é diferente da que compreendem no Paraguai que é diferente da que compreendem em Singapura Por quê? Porque tem um contexto cultural que obviamente faz parte das relações ali Então adaptando um pouquinho a cada região do globo onde você está vivendo mas em essência networking o que é? Ou bem relacionar-se com demais compreender que a vida de fato é uma vida de mão dupla que você entrega muito serviço às pessoas e recebe serviço de volta dessas pessoas Mas o segredo é que não necessariamente tem que ser uma coisa toma lá da cá é um modo de vida onde eu compreendo a riqueza das relações que me dou bem com essa riqueza quero ter uma vida rica em relacionamento para mim essa é a melhor definição da networking E aí já dando uma dica um pouco do que o livro fala é muito mais simples e básico ainda que existam várias técnicas do que a gente imagina na verdade é o bem viver convivendo bem com seus pares com seus subordinados com seus superiores hierárquicos na organização mas não apenas convivendo bem também com seus fornecedores com seus clientes com as pessoas do seu entorno na família na sua vizinhança em toda parte isso é networking quando a gente constrói uma rede de relacionamentos honesta correta ética e que presta sobretudo a relação em si o bem viver com o outro está feito o tal do networking não há nada mais complexo do que isso mas é preciso compreender que assim seja desejar viver dessa forma e ter um compromisso consigo mesmo de viver desse jeito fazendo isso está tudo encaminhado tá mas o título do seu livro é networking versus not working o que seria not working o título do livro é networking versus not working é uma brincadeira naturalmente entre o que funciona em networking e o que é não funcionar não trabalhar em rede not working o que não dá certo e que atrapalha o nosso network é bastante intuitivo bastante lógico qualquer coisa que me aproxime do próximo ajuda o meu relacionamento com ele portanto ajuda do meu networking qualquer coisa que me afaste do próximo que deixe essa pessoa com má vontade com relação a mim que deixe ela desconfiada das minhas intenções qualquer coisa que pareça que eu estou me aproveitando da relação isso é not working e todos nós sabemos quando a relação é parte de uma boa disposição parte de uma boa vontade quando há um sentimento honesto de ajuda mútua e quando a pessoa se aproxima apenas para se aproveitar daquela relação isso é not working Resumo Cast livros para empreendedores e agora se você está aí pensando quando é que vai começar a trabalhar no seu networking e se esse assunto é algo que não lhe interessa porque até hoje tudo deu tão certo e você nunca precisou de outras pessoas olha o recado que o autor do livro tem para te dar o momento de começar a fazer networking é logo após o choro na maternidade quando o o obstetra dá um tapinha na bunda do bebê a partir do momento que você começa a viver é o momento de fazer networking claro que eu estou exagerando brincando mas é meio isso mesmo se networking é relacionar-se com os demais não há um momento certo para se começar a fazer networking na verdade eu não acho nem que nós façamos networking eu advogo no livro que nós vivemos networking é um modo de vida é um modo de relacionar-se com o mundo e com tudo então o que não funciona não adianta e muita gente repito muita gente escorrega exatamente aí a pessoa começa a entre aspas fazer networking quando ela precisa de alguma coisa então o cara perdeu o emprego e falou peraí deixa eu mandar um e-mail para os meus amigos da faculdade para o meu ex-empregador para o meu colega que está trabalhando na empresa concorrente e tal não nessa hora não dá porque aí você já está no sufoco está no desespero e vai tentar construir uma relação no pior momento da sua vida quando você está desesperadamente precisando do apoio do próximo o outro pode dizer poxa mas agora você vem me procurar você nunca respondeu meus e-mails você nunca me mandou uma mensagem no whatsapp você nunca teve próximo comigo agora você vem querer meu apoio então pega muito mal então o erro crasso em networking é fazer depois que você precisa o erro o correto é você sempre viver relacionando isso com as pessoas e como é que se faz isso mandando uma notinha preocupando-se com o outro sabendo se está tudo bem se pode ajudar de algum jeito mantendo a relação aquecida isso sim é viver networking mas quem é que precisa de networking? todos precisamos não são executivos em começo de carreira em meio ou até já bastante simples todas as pessoas não é porque nós nos relacionamos com todo mundo você tem networking com todos os seus stakeholders você tem networking com a sua sogra com o zelador do seu prédio com o síndico com o cara da padaria todo relacionamento que nós temos a toda parte faz parte da nossa rede de relacionamentos minha experiência nesses anos vivendo na vida executiva surgiram oportunidades que eu não esperava de lugares que eu não esperava de pessoas que eu jamais imaginei que fossem me ajudar na carreira de alguma forma um dos postos chave que eu assumi veio de um headhunter que eu mal conhecia mas na verdade o sujeito me conhecia de minhas apresentações minhas falas e veio me contatar e acabou rolando uma vaga excepcional que eu jamais imaginei que viria dele então veja você nunca sabe de onde virá o apoio por isso que é bom sempre apoiar todos porque uma hora que você talvez precise a pessoa que você menos espera em reconhecimento a sua amizade em reconhecimento a sua honestidade confiando em você como uma pessoa um parceiro de fato frequente correto que tem interesse na relação vai te recomendar para alguma coisa sabe aquelas pessoas que costumam se gabar que possuem centenas ou até milhares de amigos e seguidores no Facebook no LinkedIn e em várias outras redes sociais será que é isso o que é networking? o autor traz uma importante reflexão sobre qualidade quantidade do networking hoje em dia está cada vez mais fácil estabelecer conexões com pessoas de outros estados outras cidades ou até mesmo outros países mas será que quando você realmente precisar delas essas pessoas estarão disponíveis e dispostas a lhe ajudar? um dos primeiros conceitos que eu coloco no livro é exatamente esse frequentemente nós achamos que nós temos um networking excelente porque eu tenho não sei quantos mil amigos no Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede social então estou bem para caramba é o que antigamente era agenda de endereços engana-se quem acha isso ter uma lista grande de entre aspas amigos ou mesmo conhecidos não garante absolutamente nada por quê? porque isso não garante que essa pessoa esteja no seu radar esteja interagindo com você nem tampouco ela vai ajudar você lista de nomes se constrói lista de nomes se compra em qualquer esquina essas listas são vendidas ilegalmente não serve para nada não vale nada as pessoas não vão ler uma mensagem sua se não souberem quem você é as pessoas não vão ler uma mensagem sua se não respeitarem quem você é o que você representa e se não houver uma relação já estabelecida anteriormente de respeito mútuo de amizade mútuo de carinho mesmo então esqueça quantas pessoas você tem no facebook ou no instagram em qualquer outro lugar não é repito não é o significado de um bom networking tampouco é as pessoas com quem você já se relaciona o conceito de networking qual é? é você conseguir influenciar alguém então por exemplo eu conheço o Papa Francisco mas não tenho nenhum networking com ele porque o Papa Francisco não sabe que eu existo ainda que eu admire muitíssimo eu não consigo influenciar a vida do Papa ele influencia a minha mas eu não influencia a dele então o conceito de networking é uma mútua influência é você conseguir falar com alguém você conseguir comunicar-se com alguém e esse alguém dar atenção a sua comunicação e a partir dessa troca de comunicação alguma coisa acontecer essa é a definição do networking então na verdade se você repensar a sua lista toda alguns poucos desses caras podem ser considerados genuinamente pessoas que fazem parte do seu networking aqueles que você influencia e aqueles pelos quais você é influenciado conseguir comunicar-se com alguém e esse alguém dar atenção a sua comunicação e a partir dessa troca de comunicação alguma coisa acontecer já parou pra pensar sobre isso? agora vamos falar sobre um assunto muito interessante que é um conceito que o autor apresenta no livro de quebra-molas imagine que você tenha lá a sua networking o seu caderno de endereços os seus contatos os seus seguidores e amigos nas redes sociais enfim será que é importante manter um contato constante com a sua rede e o que fazer para que as pessoas não esqueçam de você? tá certo muito tempo atrás quando eu ia madrugada às vezes eu ia pra praia e já com sono uma hora da manhã por aí pegava umas lombadas e o carro pulava e eu meio que acordava nesses pulos do carro eu acho que as relações são assim também toda relação seja qual for uma relação de namoro de amizade uma relação profissional de colegas de faculdade ela necessita manutenção e que manutenção é essa? é diferente de ser um amigo onde você tem uma dedicação muito intensa você precisa estar o tempo todo ali alimentando a relação nessa relação de networking não é necessário tanto mas é necessário de quando em quando lançar um quebra-molas alguma coisa que vai fazer alertar acordar aquela relação o que eu chamo de quebra-molas em networking no meu livro? é você enviar algo àquela pessoa que lembre essa pessoa que vocês têm uma relação que vocês mantêm um contato por exemplo você viu uma reportagem sobre algum assunto que tenha a ver com a área de trabalho daquela pessoa manda essa reportagem para ela fala ali esse negócio é interessante tinha que ser gostar manda ou você leu uma entrevista do presidente da empresa onde seu amigo trabalha gostou? fala pô que legal vocês estão investindo vão abrir uma fábrica nova em Dubai que bacana que legal manda ali qualquer coisa pode ser uma série nova da Netflix que você fala puxa pelo aquilo que a gente conversou outro dia acho que esse cara vai gostar dessa série manda para aquela pessoa qualquer coisa o óbvio é o aniversário lembrar do aniversário mas coisas que lembrem que mantém a relação fluindo que não deixe a água ficar parada isso que eu chamo de quebra-mola e é fundamental no meu modo de entender no networking manter as relações vivas para que quando você se precisar algum dia acessar aquela pessoa não esteja surgindo do nada depois de 17 anos que não se fala os eventos de networking são uma forma proativa para quem quer aumentar a sua rede de contatos e o Caldini traz no livro várias dicas sobre como melhor utilizar eles no livro eu comento bastante de eventos e eventos no meu entendimento tem uma função bastante importante em networking aí eu queria separar dois tipos de eventos um tipo de evento é aquele evento específico para networking então você faz parte de uma turma de um clube que se reúne sei lá cada segunda terça-feira do mês para cozinhar então vão lá diretores comerciais diretores de marketing diretores de RH tal e se reúnem para fazer um risoto ali há interação em geral vão os casais e você de fato conhece muita gente ali faz boas relações é importante vale a pena o meu entendimento sim é importante vale a pena o que eu acho que não é necessariamente um bom caminho é aquele de você fazer um curso de vinhos para conhecer tudo sobre o Taná do Uruguai para poder ser especialista em vinho porque com isso você vai fazer grandes negócios ou um exemplo como eu dou no meu livro um diretor uma vez veio me pedir que nós pagássemos para ele para outros diretores um curso de golfe e uma anuidade fantasticamente alta de um clube de golfe aqui de São Paulo porque na cabeça dele jogando golfe ele faria excepcionais negócios olha que grande bobagem golfe não garante nada o que garante é o relacionamento que se faz não precisa ser no golfe necessariamente então cuidado para não confundir esses cursos esses encontros como um garantidor de networking não necessariamente ainda que eles tenham o seu mérito de aproximar pessoas o outro tipo de evento esse sim eu acho mais interessante que são os eventos que as empresas regularmente fazem que a sua empresa faz e que empresas de fornecedores de clientes de amigos também fazem são os prêmios são os cursos são as conversas esses eventos eu acho muito importante estar presente e a dica preciosa é chegar antes quando você chega cedo você vê as pessoas chegando se cumprimenta as pessoas se tem chance de interagir vale a pena você pensar com quem é que você quer conversar naquele evento quem é que estará lá que assunto você tem para lidar com aquela pessoa já e com uma pré agenda na sua cabeça para aproximar-se e conversar mas também nesses eventos você vai encontrar muita gente que você não conhece muita gente que você nem esperava encontrar e na minha experiência pelo menos eu nunca fui num único evento da minha vida eu ia em cerca de 70 eventos por ano até por obrigação quando eu trabalhava na Editor Abril quando eu presidi a Editor Abril e não houve um evento único que eu fosse que eu falasse que perda de tempo às vezes eu estava cansadíssimo às vezes eu não estava afim naquele evento mas todos todos os eventos que eu fui sempre aprendi alguma coisa sempre fiz algum contato sempre descobri alguma coisa que eu queria descobrir sobre alguma empresa alguma pessoa frequentemente marquei reuniões que estavam difíceis de marcar a partir daquele encontro ali então evento é muito importante agora tem alguns segredos eu já falei o primeiro deles que é chegar cedo se você não for ficar o evento inteiro fique pelo menos no começo no coquetel que é a parte mais importante do evento por cortesia e educação você deveria ficar até no evento inteiro porque alguém lhe convidou para o evento e tem interesse que você fique lá mas enfim o que é importante não ficar com os brothers é comum eu vejo muito em eventos as pessoas ficaram com seus coleguinhas de trabalho com o povo da empresa ora de que vale isso? vale pouco porque esses caras você já encontra todo dia evento é a hora de você se expor de você conhecer gente nova e aí você tem um pouco de cara de pau e chegar numa roda e falar licença oi como vai deixa eu me apresentar para você eu sou Alexandre Caldini sou autor do livro Networking comece uma conversa lembre que as pessoas que ali estão também ali estão para fazer relacionamentos e a vergonha nessa hora não joga a seu favor joga contra e todo mundo é um pouco envergonhado então não se envergonhe vá lá e entre na conversa procure com jeito com modos mas procure conhecer pessoas novas e se você não sabe conversar no livro eu dou uma série de dicas de como começar uma conversa mas é muito simples desde a coisa mais banal por exemplo quem está achando do evento você está gostando? achou bacana? como é que você? você conhece quem aqui? você foi convidado por quê? onde você trabalha? o que sua empresa faz? qualquer dessas conversas são boas conversas então o evento é uma oportunidade única para quem sabe aproveitar e vale a pena saber aproveitar um evento para iniciar uma boa conversa perguntas são essenciais Caldini fala um pouco sobre o poder das perguntas a gente não não tem ideia do poder que o perguntar tem normalmente nós queremos falar de nós mesmos se eu quero vender meu carro para você eu vou falar do carro falar do carro falar do carro que ele é novo que ele é bacana que ele é assim que ele é assado que ele é blindado não sei o que é muito improvável que a pessoa queira ouvir sobre mim mas é muito provável que a pessoa queira falar de si todos nós queremos falar da gente e quando você começa a perguntar coisas que a pessoa domina em uma área que ela está confortável é uma delícia a pessoa vai te contar tanta coisa bacana e de novo nada é perdido nem que ela fale de uma viagem que ela fez para o Alasca sempre tem um ganho porque aproximou vocês dois e numa próxima reunião quando vocês se encontraram outra vez você vai falar pô eu lembro que você contou aquele negócio do Alasca nossa que loucura o urso chegou perto de você lá mesmo cara toda vez eu lembro que essa conversa que coisa louca pronto você pavimentou uma relação entre vocês dois com uma história tão improvável quanto uma visita de um urso numa viagem que aquele seu companheiro fez para o Alasca então não subestime o perguntar perguntando a pessoa fica à vontade entra na conversa e você aprende muito e esse aprender vai ser útil nessa conversa vai ser útil nessa relação com essa pessoa mas não apenas frequentemente eu uso uma coisa que eu aprendi numa conversa em outra conversa lá longe que não tem nada a ver com a conversa inicial isso me ajuda a entabular uma nova conversação com outra pessoa você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil agora imagine aquela situação que você tem um evento muito importante pela frente seja um evento que foi planejado pela sua empresa ou que você decidiu que será estratégico para o seu negócio ou empreendimento quais são as dicas para se preparar para esse evento e será que vale a pena chegar muito bem preparado? essa pergunta é complexa porque ela tem um lado bom e um lado ruim eu conheço e eu fazia muitos eventos com o pessoal de tecnologia e eu via as empresas internacionais as grandes empresas de tecnologia os seus diretores e o seu presidente iam muito preparados eles mapeavam todo mundo que estaria no evento e viam em que estágio de negociação estava cada contrato com cada uma daquelas empresas nesse caso eram os CIOs os Chief Information Officers e sim os executivos daquela empresa que iam para lá iam com a mira feita eu vou conversar com tal pessoa sobre esse assunto o estágio de negociação está aqui e eu preciso levar até aquele estágio de negociação é bom isso ou é ruim? bom eu acho que é eficiente se você consegue mapear as pessoas que estão no evento com quem você quer conversar e você tem um determinado objetivo que você quer atingir nessa conversa isso pode ser bom qual é o risco que há aí? há um risco grande que é o risco de perder a naturalidade é o cara se sentir acuado por você você vem no mata-mata ele diz aqui de qualquer forma levar aquela caça para casa isso é um perigo para o networking porque se eu me sinto usado se a pessoa se aproxima de mim com um discurso muito duro muito claro absolutamente planejado que ele quer tirar alguma coisa de mim eu posso me fechar em copas e não há conversa eu travo a conversa ali porque eu estou me sentindo usado no livro eu cito vários casos que eu me senti usado e não funcionou eu travei a conversa porque ninguém quer ser enganado todo mundo sabe claro que há um interesse na relação comercial todo mundo sabe claro que há em uma relação de networking entre profissionais algum interesse e está tudo certo não tem nenhum problema mas é fácil você passar do ponto adequado é fácil você começar a ser indelicado no afã de resolver um problema de negócio quem corre muito com o negócio acaba ficando sem o negócio porque fica muito agressivo então planejado é bom sim até certo ponto mas nunca perder a sinceridade a sensibilidade e a naturalidade da relação a essência de qualquer conversa a essência de qualquer relacionamento ela gira em torno de as pessoas envolvidas estarem presentes no momento e genuinamente interessadas na outra pessoa interessadas na conversa interessadas naquilo que está acontecendo naquele momento não dá para esconder as interações artificiais entre seres humanos e que não dão certo são aquelas onde as pessoas não estão interessadas genuinamente umas pelas outras os negócios as empresas são feitas de pessoas são pessoas comprando de pessoas pessoas vendendo para pessoas pessoas colaborando com outras pessoas com outros seres humanos exploramos bastante esse conceito no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie e agora ele reaparece oportunamente quando falamos de networking seu principal aliado no meu entendimento numa relação de networking onde sim há um interesse comercial e está tudo certo que haja não há que se esconder isso porque todo mundo sabe que tem que ter esse no free lunch está tudo certo mas para mim o segredo de um bom relacionamento é a sinceridade desse relacionamento por isso que o subtítulo do livro é seja interessante não seja interesseiro para mim essa é a essência do networking adequado se a pessoa percebe que você está sinceramente interessado naquela conversa puxa a conversa vai embora e como é que faz para estar sinceramente interessado na conversa simples baixa o ego baixa o ego se a gente vai muito a caça achando que só nós sabemos tudo que o cara é um imbecil mas eu preciso fazer negócio com ele não vai rolar porque a pessoa se sente desprestigiada percebe que se você está ali só para fazer a venda aí não funciona agora se eu tenho a humildade se eu tenho a modéstia de saber que eu não sou a única pessoa interessante do mundo e se eu de fato vou aberto de coração aberto de mente aberta para a conversa com o outro puxa isso fica muito legal por quê? porque eu tento compreender que sim seja aquela pessoa quem for sim seja aquela pessoa de que nível eco for sim seja aquela pessoa de que nível cultural educacional ela seja ainda assim sempre sempre alguma coisa aprender com todos eu já me surpreendi com gente muito simples de educação formal muito baixa se é que alguma que me deram lições espetaculares aprendi coisas ótimas com essas pessoas eu aprendo com o taxista aprendo com o policial aprendo com o enfermeiro aprendo com o porteiro aprendo com todo mundo de toda parte porque cada um tem uma área de conhecimento cada um tem uma experiência de vida riquíssima diferente da minha quando você parte disso dessa genuína modéstia e desenvolve o genuíno interesse pelo outro cara a relação fica maravilhosa você vai se encantar com o outro você vai perceber que ele tem coisas ótimas para falar e aí é só natural que a relação seja rica seja querida que os dois baixem a guarda fazer um negócio ali aprender alguma coisa ter seu objetivo atingido passa a ser secundário mas curiosamente é justamente aí que a coisa acontece porque está todo mundo indo para o mesmo lado o subtítulo desse livro é seja interessante e não interesseiro e se você quer se tornar uma pessoa mais interessante adivinha só qual é a grande dica isso mesmo invista em você mesmo melhore aprenda sobre diversos assuntos torne-se uma versão melhor de si mesmo a cada dia eu falo muito disso no livro então se eu não quero parecer interesseiro se eu não quero na verdade ser interesseiro mas sim quero ser interessante pois compreendo que sendo uma pessoa interessante uma pessoa rica na fala rica de situações curiosas interessantes e boas eu terei naturalmente a atenção das pessoas então eu preciso me tornar uma pessoa interessante e como é que a gente vira uma pessoa interessante buscando beber em diversas fontes quanto mais diversa for a nossa formação mais rico será o nosso conteúdo e mais rica será a nossa conversa mais fascinante será conviver conosco então qual é a dica aqui? a dica é abrir seus horizontes sim, faça a faculdade sim, faça o MBA que você quer sim, faça o curso de finanças aplicada tudo isso está tudo certo é necessário é importante mas não deixe de ir ao cinema que cinema? ah, os da Marvel pô, super bacana gostoso, legal interessante carro explodindo super herói soltando raio pela mão bacanaço mas isso vai acrescentar pouco ao seu diferencial de conteúdo vá a filmes que exijam mais do seu raciocínio basta ter aquele filme iraniano horroroso que você não entendeu nada porque ele vai desafiar o seu raciocínio vá nos filmes de arte vá no cinema de clube vá em teatro vá a ver mensagens vá a museus né viaje para lugares não óbvios pare de ir sempre para os parques da Disney eles são ótimos isso é uma delícia mas depois que você for uma vez já ele vai acrescentar pouco ao seu conhecimento se enfia na Tailândia vá para o Nepal vá para o deserto do Atacama vá aqui para o interior da Paraíba alimente a sua alma alimente a sua inteligência alimente o seu caráter com diversas oportunidades diferentes quanto mais nós soubermos de mais assuntos mais provável a gente conseguir entrar em tabular uma conversa interessante minha experiência novamente eu vejo isso em diversos momentos ninguém está muito afim de ouvir aquela velha enfadonha conversa sobre a crise econômica a política tá bom você tem que falar disso tem que saber disso tem que ler jornais tem que ver o que está rolando em rede social está tudo certo mas não apenas isso dois exemplos eu quando era adolescente fiz espeleologia que é explorar cavernas e também estudei esperanto que é uma língua que foi criada para ser a língua universal funcionou muito esperanto não foi adiante exceto na China mas essas duas coisas tão estranhas tão diferentes que eu estudei quando tinha 14, 15 anos de idade até hoje aos 56 me dão conversa volte meio por alguma razão entre um assunto assim e eu converso que é um exemplo recentemente teve aquelas crianças presas na caverna lá na Tailândia por ser espeliólogo eu tinha uma palavra talvez um pouquinho diferente para falar a respeito tudo isso vai dando conteúdo que é fundamental em qualquer relacionamento e o que você quis dizer num livro com traga conforto a conversa tá uma conversa começando uma conversa com uma pessoa que você não tem intimidade isso acontece só todo dia nas relações de trabalho é a primeira reunião com aquele cliente ou com aquele fornecedor ou com o seu novo empregador o que seja como é que você entabula uma conversa nesse momento traga conforto ou seja coloque o seu interlocutor na alguma área de conhecimento onde ele esteja confortável que ele conheça então se ele falou para você de uma viagem comente sobre a viagem pergunte sobre a viagem ah você esteve agora na Ásia que país você visitou ah que bacana que legal você gostou sabe eu também tive eu estive em Bangkok achei super legal você foi lá no floating market entra na conversa numa área que a pessoa sinta à vontade a partir desse momento ela relaxa porque ela está num tema que ela domina e a conversa flui melhor e se networking é sobre relações humanas o Caldini não poderia deixar de fora do seu livro o assunto da libido cuidado com a libido já vi relações também muito mal aí estou falando menos do networking com cliente fornecedor mas uma escorregada numa convenção de vendas com uma colega ou um colega de trabalho pode dar problema lembre-se que quando você está num evento da sua empresa por mais que seja um evento informal uma festa de final de ano uma festa de encerramento de uma convenção de vendas está todo mundo ali de short de calção de maiô na beira da piscina e tal tomando caipirinha lembre-se que aquilo lá está sendo pago pela sua empresa e ainda que você não esteja de terno e gravata o seu crachá está estampado na sua testa você está representando a empresa então cuidado com o álcool cuidado com a libido que eles podem estragar qualquer relacionamento dá algumas dicas para quem escreve bastante e precisa fazer networking por mensagens e e-mails a gente hoje em dia escreve muito você escreve no whatsapp você escreve no facebook você escreve no linkedin você escreve todo canto as mensagens e e-mail ainda as mensagens são muito escritas cuidado com como você escreve revise a sua escrita uma coisa e os corretores atrapalham barbaramente escrevem qualquer bobagem se a pessoa não cuida do que está me mandando não cuida do como escreveu para mim eu já fico meio pé atrás não teve o cuidado de olhar o que escreveu errar o nome então nem se fala mas revise a sua escrita por favor esqueça aquele prezado ou prezada caro cara eu odeio receber qualquer mensagem que fala caro caro não sou eu eu tenho nome meu nome é Alexandre ou Caldini então cuide disso são pequenos detalhes não mande aquela carta padrão personalize cada mensagem sua ainda que você vai mandar para 300 pessoas tenha o trabalho de personalizar cada uma delas dá um trabalhão mas recompensa o resultado é muito melhor sabe aquele tipo de pessoa que só cumprimenta quem tem um cargo importante ou quando tem um interesse por trás tem quase 30 pequenos cases que eu cito no livro para tentar localizar posicionar mesmo o que eu estou querendo dizer em um dos cases que eu conto eu ainda não era presidente do eleitor abril era superintendente da revista Exame e estava almoçando com o então presidente que era meu chefe estávamos almoçando no restaurante da diretoria no último andar do prédio e aí vem em nossa direção o diretor da revista Playboy com uma menina que seria a próxima capa da revista a próxima Playmate ela tinha acabado de sair do Big Brother uma menina linda vieram nos cumprimentar e o diretor da Playboy apresentou e falou está aqui o presidente da Abril e o diretor a menina voou para mim achando que eu era o presidente da Abril eu ainda não era e me deu um abração um olhar aquele olhar maravilhoso beijão estalado oi querido como vai e tal daí o cara se apresentou e falou não é esse o presidente o presidente é o outro e apresentou o meu chefe que era de fato o presidente eu era só superintendente da Exame ela deu as costas para mim na boa virou repetiu oi querido como vai um beijão no presidente estalado e ficou olhando para ele nem olhou mais para mim o resto da conversa e aí comecei a pensar que coisa curiosa como nós vamos pelo cargo da pessoa a gente julga que um que tem mais cargo será mais importante na nossa relação com a empresa do que um que tem menos cargo o que a Playmate não sabia é que na verdade quem definia a verba que seria gasta no marketing da edição dela que ajuda a vender a revista quem definia o cachê da Playmate naquela revista quem definia uma série de coisas que impactaria no resultado daquela publicação e portanto na remuneração que ela teria pelo ensaio que ela faria para a Playboy não era o presidente da empresa nem era eu mas era o subordinado do subordinado meu você tinha o diretor de redação tinha gente abaixo dele tinha a carinha de marketing lá que definia tudo isso que impactaria o resultado do negócio dela então veja é tudo isso para dizer o seguinte não nos iludamos com o cargo pessoas importantes são importantes claro é bom ter pessoas importantes no seu relacionamento claro porque também daí vem muito boas oportunidades promoções e demissões geralmente são decididas nos altos níveis e vem para baixo como regra mandada dito isso a sua reputação está sendo feita a todo momento por todas as pessoas que estão ao seu redor pelos seus pares pelos seus chefes mas também pelos seus subordinados quando um subordinado advoga a favor do chefe dele e fala o cara é ponta firme o cara é bacana mesmo o cara é isso mesmo a sua reputação está sendo elevada o tempo todo para todas as partes muito mais hoje para a rede social então cuidado não supervalorize apenas os que têm poder cuide por educação porque é correto porque é ético mas também porque é de seu interesse de relacionar-se com todos o guarda que cuida da cancela do funcionamento de onde você trabalha é um networking importante para você além do que é só correto fazer isso ter um bom relacionamento com todos fala um pouco sobre aquelas pessoas que estão a toda hora a todo momento elogiando todo mundo olha elogio é uma ferramenta espetacular se bem usada e perigosa se mal usada você tem dois tipos de gente eu diria assim ou melhor dois comportamentos que pessoas têm com relação ao elogio tem gente que usa elogio como uma ferramenta para se promover é o chamado bajulador ou popularmente o puxa saco aquele cara que vem e fala oi nossa que legal que bacana que ri ri eu vi muito disso quando eu me tornei presidente de empresa as minhas piadas ficaram muito mais engraçadas do dia para a noite e claro que elas não ficaram mais engraçadas eu sou um péssimo contador de piadas mas eu percebia que as pessoas queriam ser simpáticas a mim então riam das minhas piadas ou tudo que eu falava tinha um peso muito maior pelo cargo então cuidado é natural quando você cresce no cargo você tem um peso maior mesmo mas não seja bajulador todos percebem isso e não funciona bem agora dito isso muita gente também não elogia com receio de parecer bajulador quando na verdade o elogio é sincero também está ruim também está errado se você vê uma coisa que merece elogio elogie mesmo que seja seu chefe ou seu par ou seu subordinado ou um fornecedor ou um cliente se é bacana fale puxa adorei a apresentação que você fez cara não tinha pensado nesse ponto que você falou muito interessante ou até uma coisa mais simples como pô você cortou o cabelo né está legal o teu cabelo ficou bacana ou essa bolsa que você está usando que linda sabe qualquer coisa que seja um elogio sincero é claro que aproxima as pessoas é claro que acalenta a relação todos nós gostamos de saber que alguém aprecia alguma coisa que nós fizemos ou estamos representando naquele momento então use o elogie adequadamente não para se promover não com o intuito de renovar essa networking mas com uma ferramenta lícita e justa desde que bem usada bem adequada faça então mais networking e evite o not working not working é qualquer coisa que detone a sua relação com o outro e muitas coisas detonam a relação mas sobretudo coisas que detonam a sua relação com relação a confiança confiança é fundamental e é uma construção de longo prazo assim como a reputação que é consequência da confiança e essas duas coisas confiança e reputação são erodidas por situações por comportamentos e por frases que nós às vezes soltamos nos expressamos de uma forma que acaba com a confiança e com a reputação quer alguns exemplos? ah eu gostava muito do seu antecessor péssimo né ninguém gosta de ser comparado com o antecessor ah eu sou muito amigo do seu chefe e daí que você é amigo do meu chefe isso é uma ameaça ameaça velada pega muito mal né ó a sua concorrência tá louca pra comprar hein oh que bom então vai vender pra concorrência que aqui você não vende mais essa ameaça é péssima né não faz nenhum sentido ou então ah você tem que me apresentar a tal pessoa quem disse que eu tenho que apresentar que obrigação tenho eu com você não calma será que você poderia se der né se não der na boa me apresentar a fulano é muito diferente né educação falta a palavrinha mágica né por favor muito obrigado ou então deixa eu me dizer o que você vai fazer como assim você vai me dizer o que eu vou fazer você tá me chamando imbecil né você acha que eu não sei o que eu faço ou então aquela que você ouve toda hora em todo lugar não 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 você não tá me entendendo ok como assim como é que eu não tô te entendendo você tá me chamando de burra é isso não é assim né muito melhor falar ah desculpe talvez eu não tenha me expressado bem deixa eu explicar novamente isso sim você jogou pra si o problema da comunicação que não fluiu e não pro outro não tá chamando o outro de imbecil né então são pequenas coisas como essas que são o not working são delicadezas da relação e eu aproveito então então já pra encerrar em cima disso né dizer o que é a essência do network é delicadeza é atenção é doçura é cuidado parece exagero né estamos falando de negócio falar de doçura sim senhor sim senhora falar em doçura não confundamos ser sério com ser sisudo eu posso não ser sisudo e ser muito sério posso ser uma pessoa leve interessante agradável brincalhona até e ser muito sério né o resultado não requer sisudez não requer agressividade não requer uma competição predatória requer colaboração tem um bom jeito então se você quer ter um networking de qualidade networking adequado entenda o que é networking networking é manter uma relação que seja proveitosa pra todas as partes não só pra quem lhe interessa mas pra todo mundo ao seu redor networking é viver bem viver bem com outros que aliás é a base de todas as filosofias e todas as religiões exagerando entrando pouco pro lado da religião é o amar os uns aos outros é isso mesmo é cuidar do outro esse cuidado com o outro claro retorna pra gente claro retorna pra sua carreira claro retorna pro seu negócio claro retorna pro seu equilíbrio pra sua tranquilidade e pra sua felicidade ou seja é de seu interesse relacionar-se bem com todos é um exercício dia após dia mas quando você começar a praticar quando você começar mais que praticar a viver de fato um networking de qualidade você vai ver que sua vida melhora muito e o resumo cast vai ficando por aqui espero que você tenha gostado do episódio de hoje com mais esse grande livro sobre um assunto extremamente relevante para qualquer empreendedor ou para quem quer ter uma carreira de sucesso e para acompanhar o trabalho do Alexandre Caldini você pode procurar ele no Instagram ou no LinkedIn os links estão aqui na descrição desse episódio Um abraço e até semana que vem com mais um grande livro para empreendedores Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil